Na semana do aniversário de Limeira, uma reportagem especial. Luz Henrique Quintal sobrevoa todos os bairros para ver o que precisa ser feito para melhorar a nossa cidade. Limeira está crescendo muito rapidamente, então nós temos que estar preocupados já, porque o futuro já é hoje, Diário. Então a preocupação tem que ser já, devia ter sido ontem, e com certeza Limeira não para mais, vai crescer cada dia mais, e o governante está preocupado com ela e pensando exatamente como fazer para pensar em Limeira daqui a 20, 30 anos. Mixed Repórter, sábado, 10 da noite, domingo, 1 da tarde e 8 da noite, aqui na Mix.